Olha a quebra D! O bicho vai pegar! Jogou, jogou, jogou! O bicho vai pegar! Joga bala, se joga pra cá! O bicho vai pegar! Joga bala, se joga pra cá! O bicho vai pegar! Joga bala, se joga pra cá! O bicho vai pegar! Por onde eu passo arrasco Balanço, balanço, leva a multidão Não é pesado, se liga, meu irmão Eu te devo achar no meio do coração A sangueira briga Que ia rachar o pulo Que balançar a multidão É os camarada briga Não me chamem não Pois eu sei! O bicho vai pegar! Jogou, jogou, jogou! O bicho vai pegar! Se joga bala, se joga pra cá! O bicho vai pegar! Se joga bala, se joga pra cá! O bicho vai pegar! Se joga, se joga, se joga, se joga pra lá! O bicho vai pegar! Joga bala pra lá e pra cá! O bicho vai pegar! É por onde passa arrasco Balanço, balanço, leva a multidão Flume pesado, se liga, meu irmão A sangueira briga Que ia rachar o pulo Que ia dançar a multidão É os camarada briga Não me chamem não Que eu sei! O bicho vai pegar! Jogou, jogou, jogou! O bicho vai pegar! Se joga pra lá, se joga pra cá! Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga! O bicho vai pegar! Jogou, 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 joga! É o bicho vai pegar! Jogou, 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 jogou! É o bicho vai pegar! Olha o grupo, olha o grupo, olha o grupo, olha o grupo, olha o grupo! Alô, prefeito, sorria! Vamos ver, vamos ver se dá bom ver! Na sonoplastia, ele, Paulo Baiano, o balançado mais gostoso do Brasil. Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer amor. Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Olha, será que é lourinha? É lourinha. Será que é moreninha? Moreninha. Será que é bonitinha? Bonitinha. Tem que ser gostosinha, gostosinha. Pois eu estou caritim, mas só quero coisa boa. 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 Vamos ver. Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver. Vamos ver se dá, vamos ver. Vamos ver se dá, diga aí, diga aí. Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver. Vamos ver se dá, vamos ver. Eu disse que dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer amor Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer Será que é lourinha? Será que é morininha? Será que é bonitinha? Será que é bonitinha? Olha, tem que ser gostosinha, gostosinha Eu sou estupendente, mas só quero coisa boa Eu sou estupendente, mas só quero coisa boa Eu sou estupendente, mas só quero coisa boa Vamos ver Vamos ver, vamos ver se dá Eu já não mudei, vamos ver se dá de gaijei Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer É que se dá, dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer, dá pra fazer Legenda Adriana Zanotto